Olá, Passo do Sobrado! A família Moraes é a que mais traz recursos para este município. Neste mandato, são mais de 3 milhões de reais investidos. São recursos para melhorar o atendimento à saúde. São investimentos na área da educação do município. São recursos para calçamento no município. São investimentos para fortalecimento da agricultura. Com a família Moraes, não é promessa. É compromisso e resultado. Precisamos do teu voto e do teu apoio para continuar essa parceria. Um abraço a toda gauchada e um beijo nas gauchas. Obrigado por tudo aí, presidente. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto